Música Aqui, como eu falei agora há pouco, isso aqui são duas coxas de peru temperado com alho, sal, azeite E tá verdinho aqui porque isso aqui é a... é o hortelã pimenta, tá vendo? Olha só Tá simplesmente saboroso, né? Saboroso Vai ficar aqui por mais algumas horas e depois... Então tá aqui, olha, aqui, estão prontas as duas coxas de peru no forno feita com alho E a espécie aqui do nosso quintal, no caso o hortelã pimenta, só pra mostrar como é que ficou Música 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 Música